algumas formas que um fundo imobiliário gera renda para você. E aqui a gente já começa basicamente o nosso primeiro passo para você estudar um fundo imobiliário, para você analisar, que é você entender como é que você ganha dinheiro com aquilo, para você entender como que o portfólio daquele fundo imobiliário te gera algum resultado. Obviamente o número um é o mais comum, é o que provavelmente todo mundo pensa, que é o aluguel. Ele é a principal fonte de renda dos fundos imobiliários. Mas existem outras coisas que também podem gerar renda para você. Então quando o inquilino acaba rescindindo o contrato, saindo antes da hora, apesar de futuramente não ter mais renda ali por conta dessa vacância, tem uma multa ali. Essa multa é um ganho ali que você tem esporádico e adicional. Os juros e as correções monetárias, que seria o fluxo de dinheiro de um ativo que investe em dívidas imobiliárias, só para a gente voltar também na aula de ontem, que a gente tem os fundos de tijolos e os fundos de papel, que investem em dívidas, esses juros e essa correção monetária são a principal fonte de renda dos fundos de papel. Os FOFs, que a gente também mencionou ontem, eles são os fundos que investem em cotas de outros fundos. Então a renda que essas cotas que ele compra geram, também gera renda para você cotista de FOF. Uma renda mínima garantida é um mecanismo que existe para quando há uma vacância no fundo, também é uma forma do fundo imobiliário gerar renda para você. E o ganho de capital que a gente mencionou ontem também é uma outra forma de você ganhar dinheiro, onde o gestor, ele controla o portfólio, ele faz a venda, ele gera o lucro e ele distribui o rendimento para você, para que você não tenha que ficar fazendo trade de cota, para você tentar comprar na baixa e vender na alta e acabar fazendo tudo trocado e perder dinheiro. Então o gestor trabalhando o portfólio dele, ele consegue gerar esse tipo de resultado. Então passo número um para vocês anotarem aqui, aí quando vocês forem estudar um fundo imobiliário. Entenda como ele está gerando a renda para você. Com certeza ele vai ter um ou mais desses itens que eu mencionei e é importante que você entenda, porque alguns deles são esporádicos, alguns deles são pontuais e é importante que você entenda para não se surpreender com algum tipo de volatilidade na renda. Inclusive, Marcos, só para fazer um comentário à parte aí, qual a importância disso que o Marcos Correio está falando agora para todo mundo? Quando você coloca para o investidor a importância dele entender de onde está vindo, qual é a origem da renda, você de alguma forma está falando para essa pessoa, olha, compre fundo imobiliário, mas não compre só pela renda. Você tem que comprar sabendo de onde vem a renda, porque essa renda pode ser mais alta ou mais baixa e isso não quer dizer que seja melhor ou pior. Quando você entende a origem da renda, isso faz com que você saia da primeira camada de tomada de decisão. Presta muita atenção no que eu estou falando. Quando você abre um site lá, um status investe, pede para filtrar e coloca lá os maiores rendimentos, tudo bem, você comprou por aquilo ali? Tudo bem. Só que é este modelo de seleção, ele é um modelo que pode trazer para vocês uma exposição a risco maior do que você gostaria. Está certo? Se você comprar os 30 primeiros com maior, isso vai diluindo o risco, mas não é assim que a gente gosta, a gente não compra na bacia assim, sem saber o que está fazendo. Então, quando você fala, olha, você vai comprar o fundo tal, você vai lá, abre o relatório dele, entende de onde está vindo a renda, entende se tem algum efeito não recorrente ou não. Poxa, Baroni, mas eu não dou conta de ler e interpretar isso, por isso que a gente sempre fala. O nosso trabalho aqui para vocês é uma veia educacional e ao mesmo tempo uma veia de negócios, ou seja, a gente quer que você forme uma renda passiva com consistência e conhecimento. O grande problema do Brasil é que nós passamos décadas falando pouquíssimas frases, que é ligar para o gerente e falar aplica, ligar para o gerente e falar quanto está pagando, ligar para o gerente e falar resgata. Você nunca teve a curiosidade de trocar a minha palavra com o seu gerente para entender melhor como há que se constrói a rentabilidade de um determinado fundo, um ativo de renda fixa, seja lá o que for. De alguns anos para cá, com a educação financeira ganhando mais espaço no Brasil, os produtos ficando mais sofisticados, as prateleiras se tornando mais botiques de investimentos, várias corretoras, como o Marcos estava falando aí atrás, competindo com grandes bancos, você tendo mais gestoras que permite que você tenha acesso a produtos mais estruturados, essa mecânica, esse jogo mudou. E a Suno veio justamente com essa proposta de fazer com que você tenha não só conhecimento para tomar suas decisões, como também a segurança de saber aquilo que você está fazendo. Então, eu estou conhecendo para tomar decisão. Então, quando a gente vai lá e escreve um relatório para você de 15 páginas, você pode ir lá só na última linha e falar assim, ah, é para comprar, ah, é para vender. Mas não é esse o assinante que nós queremos. Nós queremos o assinante que leia tudo e fala, bom, isso serve para mim. Não tem problema nenhum numa carteira recomendada com 10, com 15, 16, 17, 20 fundos, você falar, bom, desses aqui, 3, 4 eu não gostei. Aliás, é perfeitamente razoável assumir que isso vai acontecer, porque depende muito do seu perfil. E quando isso acontece, na minha visão, você atingiu o estágio máximo que o assinante pode atingir, que é onde você vê uma carteira recomendada e fala, olha, isso daqui me serve, isso daqui não me serve, eu vou trocar por esse, por esse e esse motivo, está tudo certo, não tem nada de errado aqui. Aliás, não é nem uma carteira recomendada, o nome eu nem gosto disso, para falar a verdade para você. Acho que é mais uma sugestão, é uma carteira sugerida, não é uma carteira obrigatória a se comprar, não é uma carteira recomendada, eu estou mandando você comprar, é uma carteira sugerida. Olha, essa carteira aqui a gente gosta, a gente gosta desses ativos aqui, se você for por esse caminho aqui, ok, mas você não precisa ficar tão fiel assim. E quando você consegue quebrar esse cordão umbilical, na nossa visão, você atingiu o teto máximo da capacidade sua como investidor de conseguir interpretar aquilo que nós escrevemos, que os gestores falam e etc, e tomar suas decisões. Então, estar próximo da gente não é para ter uma rodinha na bicicleta que quando tirar você vai cair. Estar próximo da gente é ter um ponto de apoio, um ponto de referência para tomar a decisão. Então, eu sempre gosto, inclusive encontrei, Marcos, meu padrinho aqui tem umas duas semanas atrás, ele é médico, está praticamente aposentado, já de bastante idade, e eu até falei, padrinho, eu sempre uso o senhor no exemplo, eu vou usar aqui agora. Meu padrinho diz que um bom médico é aquele que pede um exame para confirmar o que ele já sabe. Então, é mais ou menos isso, você tem que ter uma carteira, você tem que ter uma sugestão para confirmar aquilo que você já gostaria de ter. Então, quando você chega nesse estágio, você não tem uma rodinha de bicicleta, você tem simplesmente um ponto de apoio para se manter alinhado, porque a gente conversa com o mercado o tempo todo, a gente está se relacionando o tempo todo com o mercado, então a gente vai trazendo informações e visões, que às vezes para você é mais difícil. Você é um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro que tem a sua rotina diária, então a gente sintetiza para você. Então, é só para colocar isso em perspectiva, Marcos, porque você colocou uma coisa que parece simples, de onde vem a renda? E tem muita gente que pode falar assim, mas eu não consigo saber. Pois é, mas precisa aprender a saber, porque senão você vai ficar só, aplica resgato e quanto está pagando, aí você ficou na primeira camada do investidor. E tudo bem, se você for um médico bem-sucedido, você vai ficar milionário de qualquer jeito em qualquer classe de ativos, mas não é para isso que a gente trabalha, pelo contrário, a gente quer que você invista com esse conhecimento, essa segurança aí. E aí E aí Tchau, tchau.